E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. Hoje eu vou falar sobre o Mandíbula Chocante, um dragão que ficou conhecido por suas habilidades e foi muito pedido por vocês. Porém, antes de começar, eu quero avisar que todas as temporadas dessa série vão estar anexadas no card, beleza? Bom, então agora vamos para o vídeo, porque hoje vocês vão saber tudo sobre essa espécie. Em primeiro lugar, o Mandíbula Chocante apareceu somente nos jogos da franquia, sendo introduzido inicialmente no Ascensão de Berk e depois no School of Dragons. Da mesma forma que os outros, ele também ficou famoso ao longo do tempo e mesmo não sendo mostrado nas séries e na trilogia, ganhou bastante ênfase dos criadores. Podemos dizer que o conjunto dele foi bem atribuído e sua estrutura corporal é bastante singular, mostrando que o Mandíbula ganhou o visual único na franquia, embora seus detalhes tenham sido inspirados em dragões que já existiam. Ele possui uma fileira de espinhos na região da costa e um par de asas grande que influencia diretamente no seu desempenho. Sua mandíbula é arredondada, com pequenos dentes, que lembram bastante os outros dragões da classe maré. Sua cauda é fina e comprida, também com espinhos que vão até o final. É possível observar pequenas gavilhas debaixo do queixo e quatro patas pequenas. No geral, esse dragão é bem aerodinâmico e tem o corpo adaptado à vida marinha, com pequenos detalhes que podem influenciar tanto na vida aquática quanto na terrestre. De qualquer forma, esse dragão é bem preparado e todo o seu design com certeza ficou bem legal, revelando que além das habilidades, ele possui um visual interessante. Lembrando que boa parte da sua estrutura foi inspirada no dente afiado e outras espécies que apareceram no segundo filme da trilogia, resultando nesse conjunto que eu acabei de mostrar. Misturando vários pontos diferentes e deixando o mandíbula chocante e completo, por assim dizer. Como já deu pra perceber, ele faz parte da classe maré, mesmo tendo como poder principal a bioeletricidade. Mas antes de falar sobre ela, um ponto importante é que o mandíbula consegue voar e nadar com maestria, por conta do seu par de asas que permite ele de obter um bom resultado. Podemos considerá-lo uma criatura implacável, que possui capacidades avançadas e pode lidar com qualquer tipo de situação. Bom, agora voltando ao poder principal, esse dragão não dispara nenhum tipo de fogo ou algo assim. Porém, como eu já falei, ele é capaz de emitir enormes rajadas de bioeletricidade. Bem semelhante ao estridente, que também possui esse poder. As explosões ficam ainda mais fortes quando ele está dentro do mar. Afinal, a água é um ótimo meio de condução, aumentando a potência do ataque em mais ou menos duas vezes. Lembrando que essa habilidade pode ser usada no ar, para cortar as nuvens ou limpar alguma construção que esteja no caminho. Tá, mas o que é a bioeletricidade? Falando de maneira prática, ela nada mais é do que correntes elétricas, que podem ser derivadas de alguma substância. No caso do mandíbula, ele mesmo é o próprio responsável pelo poder, sendo capaz de efetuar explosões ou criar campos energéticos, que podem ser usados para ataque ou defesa. Eu acho que ele merecia fazer parte da classe relâmpago, mas por algum motivo, os produtores decidiram colocar ele na maré. Enfim, essa habilidade é a que define a espécie, inclusive foi a que deu origem ao nome dela. Pois querendo ou não, mandíbula chocante faz referência ao seu estilo de poder. Além da bioeletricidade, ele consegue se destacar quando o assunto é velocidade, podendo se esquivar dos inimigos e realizar investidas com rapidez, devido a sua grande fileira de espinhos, que permite o mandíbula de planar de maneira suave. Seus mergulhos também são rápidos e foi falado que ao entrar em uma corrente, ele é capaz de deslizar pela água, podendo usar isso ao seu favor. O mandíbula chocante é um dragão de porte médio, lembrando que seu tamanho em metros ainda não foi revelado. Ele pode ser encontrado na cor verde, com algumas partes em roxo e detalhes em azul, apesar de que nos jogos é possível vê-lo em diversas colorações, devido a personalização disponível, principalmente no School of Dragons. Vale ressaltar que o mandíbula não possui fraquezas, porém uma coisa importante é que ele é uma criatura solitária que tem um estilo de vida diferenciado. Resumindo, uma vulnerabilidade é a falta do bando, pois quando está sozinho, pode acabar sendo capturado por algum caçador, mas isso é um detalhe que não dá para ser mudado, pois é algo natural da espécie. Ou seja, o mandíbula chocante é uma criatura que não gosta de companhia, sendo praticamente a sua única fraqueza. Quando ele está em seu habitat natural, é um dragão tranquilo, porém se torna agressivo quando é ameaçado. Isso mostra que ele pode ser treinado, mas com muita dificuldade. Aliás, isso leva tempo, porque o mandíbula é muito desconfiado e para isso é necessário conquistar a lealdade dele. Na forma asa de titã, esse dragão ganha um par de asas maior, sua coloração passa a ser azul, com detalhes em roxo e vermelho. É notável pequenas manchas ao longo da costa e da cauda e seus espinhos também ficam meio rosados. No geral, ele fica bem mais poderoso e aumenta um pouco de tamanho. Para quem quiser, essa versão está disponível nos jogos que ele aparece. Bom, de fato o mandíbula chocante é um dragão com muitas informações e deveria ter aparecido em alguma coisa da franquia. É claro que os jogos trouxeram ele, mas pelo menos podiam ter colocado ele em alguma história em quadrinho, por conta dos poderes de eletricidade, que com certeza ficaria bem legal. Pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado de conhecer o mandíbula chocante. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar junto o sininho de notificações, para não perder nenhuma novidade. Comenta aqui embaixo se você já conhecia ele e escreve também qual é o seu dragão preferido. Confira depois os outros vídeos do canal e me siga lá no Instagram. Para quem quiser, o arroba vai estar aí na tela agora, lembrando que o link do meu Discord vai estar lá na descrição. No mais é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!